E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre deformação no rosto A gente tá fazendo esse efeito twerk aqui que viralizou bastante na internet Tá todo mundo louco, né? Usando e querendo fazer Então a gente vai mostrar mais ou menos como é feito Esse desenho aqui galera foi feito por uma amiga minha lá do grupo Spark Brasil, tá? Ela chama Caroline E eu não sou muito bom no desenho, ela fez o desenho pra ajudar a gente aí na aula Bom, vamos lá, como que é feito? A gente vai fazer a primeira deformação no nosso rosto Vamos fechar esse projeto Criar um novo projeto Ok Primeiramente a gente vai adicionar aqui Dois face mesh Adicionar face mesh Esse primeiro face mesh vai ser o que vai ficar atrás Que vai ser o rosto E esse segundo face mesh a gente vai chamar de funk Que vai ser a máscara Ok, agora a gente vai criar um material pra cada No rosto e trás galera aqui no rosto A gente vai precisar extrair a textura da câmera, tá? Então a gente vai extrair a textura da câmera Vim aqui no material do rosto A gente vai chamar de material rosto E o outro vai ser material funk No material rosto a gente vai vir aqui selecionar a textura da câmera Mudar pra flat E no material funk a gente vai pegar Ah, deixa eu achar aqui A gente vai pegar aqui O rosto que você vai usar, tá? O que a gente vai estar usando o Stork Face Ok, a gente está aqui com ele E agora o que a gente precisa fazer? A deformação Bom galera, o que eu estou usando Você vai vir aqui no Google Digitar Sculpt GL Desse jeito vai ser o primeiro link Assim que você entrar vai ter essa bola aqui, tá? Você vai vir em cena Clear Scene Você vai limpar essa cena E aí você vai ir lá no seu Referência Assets Vai pegar o seu Face Mesh E vai arrastar aqui pra dentro Ok, já está aqui O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o Drag Tá muito grande A gente vai levantar as sobrancelhas E a gente vai levantar o nariz A gente vai levantar o nariz Pessoal, caso vocês queiram fazer Aumento de lábio, tá? Tudo por aqui também É só você puxar aqui e tal Mas no caso a gente vai fazer Só essa alteração aqui Vamos fazer uma alteração aqui Aumentar a bochecha também Ok É isso Agora vocês vão vir aqui em Files E vão salvar como objeto, tá? A gente salva aqui como objeto Você vai pegar ele na pasta lá E arrastar pra dentro do seu Spark Ele já está aqui E agora a gente vai vir aqui No nosso Face Mesh No rosto e na máscara E a gente vai adicionar a deformação Que vai ser Isso aqui Ok E agora o que a gente vai fazer Já está aplicado nos dois Tanto no rosto Quanto na imagem Se você desativar o rosto Aqui você vai ver que está aplicado Só na imagem Agora a gente vai Vim aqui E mexer nessa deformação A gente vai criar uma animação Que vai fazer a alteração É que vai fazer essa alteração aqui desse valor Criando meio que o loop E fazendo o movimento da dança A gente vai criar aqui um loop animation E a gente pode ligar aqui já A velocidade está muito devagar Vamos colocar aqui Aqui no Face Mesh Rosto galera Lembra de desativar o eyes e o mouth E vocês podem ver que bugou o olho Isso aqui acontece quando ele era ativado E você desativa Então você tem que vir aqui no seu material rosto E mudar de novo para standard E voltar para flat E aí ele volta ao normal É um bug que já é conhecido Tem muito tempo que acontece isso E ainda não resolveram Está aqui o nosso loop animation E a gente está chegando no valor 1 Só que o que está acontecendo Quando chega no final ele reseta Para a gente fazer o efeito mais suave De fazer o efeito até o 1 E voltar de novo A gente vai ativar esse mirror Que vai fazer o movimento De ida e volta Legal Mas aí se a gente quiser deixar Alguma coisa mais randômica A gente pode vir aqui Colocar um true range Esse true range vai definir O valor mínimo e o máximo E essa mudança vai acontecer Nesse tempo de duração do loop animation No caso a gente quer que seja Entre 0 e 1 E aqui a gente quer que No máximo seja um número randômico Entre 0,5 e 1 Que vai ser o valor máximo Onde vai chegar o movimento E a gente vai ligar aqui o looped Então a cada vez que acontecer um loop Ele vai definir um novo valor máximo aqui E ele vai fazer Uma animação diferente Cada vez que ele ativar novamente Cada vez é um valor Vocês podem perceber aqui no máximo Porque o valor está mudando Então a cada ciclo Ele cria um novo valor E aí cria um movimento mais Mais bonito Que não fica repetindo sempre Não fica aquele padrão Então galera Se inscreve no canal Deixa o like aí Põe nos comentários Suas dúvidas Que a gente está sempre Lendo aí E criando novos vídeos Baseado nas dúvidas de vocês E valeu Até o próximo vídeo